Não há nada melhor que vir a Coibra ao Jardim da Sereia e ouvir toda a Coibra a cantar o Jardim dos Premiosos. Jardim da Sereia, Jardim dos Premiosos. Até já. Boa noite, Coibra. Boa noite, Coibra. Obrigado por estarem vindo-vos. Realmente é um palco extraordinário. É a minha primeira vez no Jardim da Sereia, de modo que... Deito quase tudo, quase tudo foi demais. Deito quase tudo, leva a glória os teus sinais. Deito quase tudo, quase tudo. Deito quase tudo, quais tudo foi demais. É quase tudo, leva a glória os teus sinais. Boa noite, Coibra. Obrigado. Rei! Boa noite, Coibra. Tchau, tchau.